Qual que é a dificuldade que você passa com ele? Caralho, a gente tá pulando na minha sobrina, a gente quer brincar e ficar pulando nela. Tirar a roupa. Tirar a roupa? E conseguiu comer duas lâmpadas ali. Nossa. Tirar a cordurada aqui a lâmpada, ele conseguiu pular e pegar a lâmpada. Pegava a lâmpada ali no alto. Pegava a lâmpada, mastigou. Bixinha, ligado. Não tô pegando nada, com meus dois controles na tua lâmpada. Ligado 220, já quer pular. Não, não. Não, não. Não. Você consegue sair com ele na roupa ou não quer? Não, eu consegui, eu consegui. Ele puxa muito? Entendeu. Coloca a guia nele aqui. Nossa, mano. É ligadão mesmo. Olha lá que ele olha. Ah, ele tem comando ou não? Tem algum comando? Não, eu não tenho comando. Eu dou um tapinha na bunda dele, ele sente. Ah, é? Pouco minuto. É só quando ele quer, então? Ele sente. Ele sente. Ele sente. Ele sente. Aí, quando ele quer. De voz, você fala com ele, ele não obedece. Não obedece nada, então. Você abriu o portão aí e sai. Ele fugiu já de manhã. Fugiu? Não, não. Fugiu. Nossa. Eu não correria pra pegar ele. Nossa, mano. E aí, ele tá no seu? Você só tem ele, né? Só tem ele. Então, beleza. Vamos ver o que a gente faz. Sem pergonha, meu. Vamos ver o que a gente faz. Obrigado.